No palco de uma das boates mais conhecidas de Goiânia, a dupla Nerildo e Nerivan mostra que tem talento. Trajando chapéus, botas e cintos com fivelas gigantes, eles chamam a atenção. O público curte um show e com os celulares registra tudo. É a prova de que a dupla, de fato, existe. É, mas quem vê Nerildo e Nerivan assim, no palco, não imagina, mas eles já foram boias frias. Então, se prepare para conhecer a história dessa dupla, que chama a atenção até das celebridades. Alô, Nerildo e Nerivan! Sucesso pra vocês! Dupla número um no Brasil, viu? Bebim, bebim! Hoje, donos de empresas de guindastes e transportadora, eles levam na brincadeira a fama que ganharam Brasil afora. Talvez você nunca tenha visto Nerildo e Nerivan de perto, mas com certeza já viu placas com o nome deles espalhadas em postes, nas margens de rodovias, caminhões plotados pelas estradas e muitas, muitas piadas da internet. Eles não sabem ao certo, mas acreditam que pelo menos 70 mil placas e cartazes já foram espalhados pelo Brasil e até países da América Latina. Nós vamos para a Venezuela, na Venezuela a gente leva a propaganda e põe na Venezuela. A gente vai para o Paraguai e a gente leva, coloca no Paraguai. A dupla existe há 20 anos e, ao contrário do que muitos pensam, eles não são irmãos. De origem humilde, Nerildo e Nerivan nasceram e cresceram juntos no interior de Goiás. Nerildo e Nerivan são do Vale de São Patrício, na cidade interior do estado. Eles começaram trabalhando como boias frias, mas desde pequeno já se interessava pela música. Desde pequeno nós já cantávamos músicas retanejas, né? E lá na roça, na hora do boião, a gente parava, Nerivan lá com uma viola, nós cantávamos modão. E o povo foi gostando e foi surgindo Nerildo e Nerivan. Agora, tem um detalhe, né? Você já foi boia fria, locutor de rodeio, pião de rodeio e já foi de quase tudo na vida? Rapaz, deu tudo um pouquinho para sobreviver. Agora, e essa história de pião de rodeio, como é que foi? Conta como é que foi a sua experiência como pião de rodeio. Mas eu comecei, o primeiro rodeio eu ganhei uma moto e fui entusiasmante, quase que eu morri depois. Caí lá e nunca mais voltei para lá. Aí depois virou locutor? Aí comecei a ser locutor de rodeio, gravava uns vestes de rodeio. Como é que era você? Faz um verso aí, como se você estivesse narrando um rodeio. Aô, moçada! Segura lá! Eu fui narrar o rodeio de si na arena. Perdi a chave de casa e minha mulher desapareceu. O delegado aqui é corno, macho daqui sou eu. O delegado aqui sou na arena, pegou na minha camisa, por exemplo, repete, só por favor. Repetir mais ou menos assim. Perdi a chave de casa e minha mulher apareceu. O delegado aqui é macho, corno daqui sou eu. Durante a gravação dessa reportagem, nesse ponto turístico de Goiânia, Nerildo e Nerivan atraíram a atenção de quem passava por perto. Muitos não reconheceram a dupla, mas todos já ouviram falar dos dois. Dona Juracista, ela já ouviu falar de Nerildo e Nerivan, né? Já ouvi falar assim. Vamos ouvir então, faz uma música pra ela aí, em homenagem pra ela. Vai lá. Vamos fazer lá. Ainda ontem chorei de saudade, relendo a carta, sentindo perfume. Já ouviu falar de Nerildo e Nerivan? Já ouvi, já vi essa televisão, ué. E aí, assim... Nerildo e Nerivan, né? É verdade. Hoje, eles andam em carro de luxo. Ostentam joias imponentes com a letra N, inicial do nome deles. Já gravaram três CDs e dois DVDs. A primeira música da dupla, que chegou a tocar em várias rádios, foi caso pensado. Tem a impressão que você já estava com outro alguém Por que enganar assim, um cara que te quer tão bem Só agora eu percebi que eu estava sendo enganado Você me abandonou, foi de caso pensado O último DVD ganhou mega produção Reza pra nós, reza pra nós Pois está no pecado, reza pra nós Pois não presta mesmo, reza pra nós Não faz tudo errado, reza pra nós A dupla também tem imóveis e negócios do norte do Brasil São conhecidos em Manaus Esse vídeo mostra Nerildo e Nerivan Em uma das muitas apresentações que fazem no Amazonas E apesar da aparente simplicidade, Nerildo e Nerivan são verdadeiros marqueteiros Dê uma olhada nessas fotos Para chamar a atenção, eles investem até na plotagem de prédios E na instalação de outdoors gigantes nas fachadas de edifícios A estratégia funciona Por onde passam, Nerildo e Nerivan chamam a atenção Pois é, e todo mundo conhece Nerildo e Nerivan Você, como é que é teu nome? Ademildo Vem de coco aqui no Parque Vaca Brava Quer dizer, o que você quer ouvir deles aqui? Ah, aquela música lá é Caso Pensado Que eu gosto demais deles Caso Pensado Caso Pensado A gente mal terminou E já tem um outro amor Dentro do seu coração Segunda, Nerildo Você sequer esperou A poeira baixar Te tem ainda no meu pensamento Mas você não perdeu tempo Está olhando em outro olhar Aí, canta bem? Canta demais, cara Gosto demais dele Sou fã dele, por caramba E em época de redes sociais Eles não perdem tempo Durante a gravação dessa reportagem Nerildo não desgrudou do celular Registrou todo o trabalho da equipe Moçado, estamos aqui com o Loares A equipe da Record Estamos aí Fazendo uma matéria com o Nerildo Elivan Nerildo Elivan, sucesso no Brasil Ô, tribão Conversando com a dupla É difícil saber o que é real E o que é brincadeira Essa postagem mostra Um congestionamento de aviões Eles escreveram que estavam no Mato Grosso E que todos esses aviões Seriam dos funcionários das fazendas Essa placa aqui Estaria na Transamazônica Nesse banner postado nas redes sociais Aparecem Nerildo e Nerivan Entre os artistas que participaram Da abertura das Olimpíadas no Rio de Janeiro Tudo brincadeira, claro Eles brincam até com o número de seguidores Nas redes sociais As visualizações já teriam ultrapassado A casa de um trilhão E o público também participa das brincadeiras Aqui foi feita uma montagem Como se Nerildo e Nerivan Tivessem participado De um dos maiores festivais de música Sertaneja de Goiânia O vídeo é uma montagem Mas a dupla esteve de fato no festival Pior é só que eu encontrei aqui Nas montagens do meu amigo Neriudo e Nerivan Os caboclo mais estourado do planeta As brincadeiras envolvendo a dupla São tantas Que Nerildo e Nerivan Inventaram um tal show Num submarino Até os astros da música brasileira E jogadores Entram na brincadeira Esse é o César Menotti E esse é o Eduardo Costa E nós vamos estar no submarino Sertanejo Pra fundar com Nerildo e Nerivan A melhor dupla do mundo Eu sou o Arthur Goleiro do Benfica E estarei presente no submarino Afundando Junto com a melhor dupla do mundo Nerildo e Nerivan Os melhores Alô galera Aqui quem fala é o Mariano E tô aqui pra convidar Todo mundo aí Pro primeiro submarino sertanejo Dez dias embaixo d'água Com meus parceiros Nerildo e Nerivan E todo mundo convida Dez dias embaixo d'água Ninguém entra Ninguém sai Fica todo mundo lá Claro que tudo não passa De mais uma piada O sucesso de Nerildo e Nerivan Na internet é tanto Que aparecem até cartazes Falando de shows do exterior Jatinhos da dupla E até apresentações internacionais Mas o que a dupla acha Dessa zoação Nas redes sociais? Bem, eles entram na brincadeira A gente gosta da mídia E a gente é feliz Que as pessoas comentam Nerildo e Nerivan E o show nosso Cada dia tá melhorando Bom, seja nas avenidas As rodovias Onde você anda Com certeza você já viu Uma placa dessa aí Nerildo e Nerivan Como é que surgiu Essa história De encher de placa Tudo na estrada Rodovia Como é que surgiu isso aí? Rapaz, vontade de crescer E a mídia é muito cara E a gente começou fazendo as mídias Nós mesmos Nerildo e Nerivan Plotando caminhão Plotando as placas E colocando o Brasil todo Agora, foi uma estratégia De marketing Que vocês buscaram Como não tem espaço No rádio da televisão Vamos para as placas Vamos para as placas Vamos para as avenidas Vamos para as rodovias Vamos para o meio da mata Vamos lá para as aldeias dos índios Onde é que tá Tá Nerildo e Nerivan Agora, essa história De ter placa Tem aldeias indígenas Isso não é brincadeira não Existe mesmo Não, existe mesmo Geralmente Nerildo e Nerivan Nós gostamos muito Aquela região da Amazônia E nós estamos ali No meio dos índios E os barcos É, os barcos, né Pintamos Quais barcos, Nerildo? Mais de 300 barcos Mais de 300 barcos Lá na Amazônia Essas placas aí Sucesso no Brasil Onde a gente anda no Brasil Tem essas placas aí É, agora vai mudar Vai tirar o sucesso no Brasil Vai ser sucesso internacional Internacional Agora começa a carreira internacional Internacional Agora, falando internacional Vocês já estiveram Argentina, Venezuela É... Argentina, Venezuela É... Paraguai Estivemos no Japão No Japão Os fãs nossos São milhares No Brasil No mundo Porque o que manda pra gente De mensagem Parabenizando Fizemos uma música Reza pra nós Conta a história, Nerildo Reza pra nós Reza pra nós Ligando pra... De oração pra nós De oração pra nós Nós mandamos as mensagens Reza pra nós E nós mandamos mensagens Pro mundo inteiro Aí o pessoal Nossa, Nerildo Nerivan Tá precisando de orar pra eles Reza pra eles Aí surgiu Reza pra nós Reza pra nós A música Reza pra nós Como é que é? Reza pra nós Reza pra nós Nós tá no pecado Reza pra nós Mas não presta mesmo Reza pra nós Nós faz tudo errado Reza pra nós A música virou até motivo de brincadeira De brincadeira E aí o povo tá rezando E o show nosso tá aumentando O poeirão levantou Nerildo Nerivan chegou Então é pra lá que eu vou Então é pra lá que eu vou O poeirão levantou